Salve, salve família Pumba na área, tudo bom com vocês meus queridos? E rapaziada, eu acabei de vir aqui, mones, que o Julius Nova Cronos chegou no jogo, rapaziada. Ele é uma unit do Banner Z, a gente tem que estar no Mundo 2 pra estar conseguindo ele. Será que eu só vou conseguir no PIG, mones? Será que eu vou ter esse azar, mones? Não diga isso, mones, não diga isso, não diga isso. Não, mones, não, 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 oh, vai vir antes, vai vir antes. Tão feio, tão feio. Vamo lá, 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 vamo lá. Aaaaaah, não vem, mones, não vem, não vem, não vem, não vem. O inventário tá cheio, inventário tá cheio, sacola, trol. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapidinho, cadê, 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 eu quero o meu Android 17, mano, acho que eu tava upando ele, opa, 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 vamos dar um feed aqui rapidinho, inventário cheio, mano, vocês sabem como é que é, meu inventário tá sempre cheio, vamo lá, 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 vamo lá o e tal e tal que tal boa 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 GG manos GG o nosso Júlio de Nova Cronos eu não consegui eu quis gerar rapidinho aqui na família para a gente tá pegando ele e eu vou tá testando com certeza ele agora com vocês no infinitizinho família infinitizinho não tiver no modo treinamento que é um pouco melhor né manos eu acho a gente não precisa tá upando tropa aí mas o modelinho do Júlio está muito bonitinho rapaziada eu achei ele muito bonitinho deixa eu aumentar aqui um pouco o gráfico meus parabéns por ali aqui para quem não sabe aí foi por ali que fez o Júlio rapaziada aqui e vamos aqui vamos aqui bora que bora direto para o nosso infinitizinho vale vale o infinitizinho não né mano de modo treinamento aqui a gente tá fazendo a Showcase e só bora rapaziada o Júlio no start tem a handball a bola manos 60 de rende seja ataque speed 4 aí é 4k aí de dano né mano está com dando já interessante tá falando já interessante vamos aí espalmar umas trocas para a gente tá vendo o ataque dele e ver como é que ele tá se saindo vamos lá vamos lá vamos lá sem os efeitos ligados aí a gente não vai ver muita coisa né aí você não ajuda né pomba aumentar aqui um pouco a vida das tropas também vamos lá vamos lá vamos lá aqui o Júlio está fazendo mano o Júlio o que que ele está fazendo aqui eu acho que eu acho que é só um efeito de teleporte uma pancada na frente mano está muito bonitinho o Júlio eu quero muito ver como é que ele tá no jogo rapaziada e agora no primeiro upgrade ele já tá dando 6.110 de dano atacando a cada 6 segundos com 60 de range deixa eu aumentar um pouco mais o que a vida das trocas família espalmar mais um pouquinho o efeito de ataque dele ainda não mudou ainda é o mesmo e agora ele vai para 18.000 de dano atacando a cada 6 segundos 60 de range o efeito de ataque agora já muda família o efeito de ataque agora já muda vamos tá muito bonitinho tá muito bonitinho isso a gente tem que concordar rapaziada não só o bonito mas os toicos todo mundo aí né rapaziada eu tô feia e as trocas todo mundo aí tá de parabéns o que a galera tá fazendo um excelente trabalho no desenvolvimento do jogo e agora ele foi para 26.700 de dano ainda com o mesmo ataque speed a mesma range agora ele já mudou o ataque rápido baseada e tá bom mano mas esse aqui a gente tem que ver daqui de semana e esse aqui a gente tem que ver de cima do peso e vamos olha isso como é que tá bonito a família que é louco mano espalmar aqui o ataque bastante troca para a gente tomar o ataque mano muito 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 bonito família e no último upgrade ele foi para 81 mil de dano atacando a cada seis segundos ainda com seus 60 de rende e ele ganhou uma habilidade mano eu quero ver aí o que que essa habilidade vai tá fazendo vamos tomar aqui tropinha com bastante vida manos vamos tomar aqui tropinha e vamos colocar e vamos colocar aqui família aéreo e bora bora deixa eu espalmar aqui bastante tropa deixa eu espalmar aqui bastante tropa e os regenerate também eu quero ver o ataque e tudo isso e vamos lá vamos lá vamos lá quero ver o que essa habilidade vai fazer mano não sei se ainda não sei se está todo mundo na range está na range baseada tem um efeito de ataque bonito família e ele parece um 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 diorno não sei se tá melhorado ele é barato que a milha 20k só Tá extremamente barato Deixa eu colocar um brulho aqui atrás, mano Só pra tampar esse aéreo Rapaziada Eu quero só ver o cooldown Parece que é longo, mano Eu não sei se a gente vai conseguir Spamar Não sei se a gente vai conseguir Spamar Vamos ver, Camila, se a gente consegue Spamar aqui Vamos ver Voltou, rapaziada Eu acho que Não digo spamar, né, mano A mesma troca provavelmente vai ter Um tempo pra voltar de novo Ou não vai conseguir voltar de novo Igual ao Diorno Mas eu achei muito Muito interessante, mano Deixa eu colocar muita vida aqui numa tropa Pra gente fazer esse teste, rapaziada Vamos ver, vamos ver Vai ser rapidinho aqui, Camila Colocar dois Pra mais tropas Colocar dois aqui Vamos voltar a primeira vez Dali, dali As tropas morreram, família Não deu tempo da gente fazer esse teste Colocar mais vida nas tropas Mas, mano Mas, mano Eu acho que tá meta, rapaziada Porque ele tá muito barato Ele tá muito, muito barato E Ele tem dano boa, mano Uma range boa, melhor que o do Diorno Ele vai conseguir tá voltando aí Uma área muito maior de tropas Mas, o infinitizinho vai ficar muito, muito mais safe Na família Eu acho Eu acho, Pumba Que ele tá meta, rapaziada Ele tá muito bom Ele tá muito bom A animação dele tá muito bonitinha Deixa eu ver se ele volta Não, não me parece que volta Como no Diorno tem esse tempo, né, rapaziada Mas Ele me parece que tá meta, família Ele me parece que tá meta A gente consegue render a Unity Ela tá muito bonita E, rapaziada Por agora é só Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não gostou Deixa um like Que ajuda muito o canal E se você não gostou Também não tem problema Até o próximo vídeo Ou a próxima live Falou Valeu E As lindas As lindas